Espalhe amor, um sorriso vale tanto quanto um dia de calor Espalhe verdade, o que faz a diferença nesse mundo é a sinceridade Espalhe doçura, em cada gesto, o que você tem de melhor Espalhe afeto, espalhe, seja a diferença Espalhe, faça a diferença Biglar, diferente pra você Espalhe doce